Você consegue respirar, querido? Porque quando você aguenta, tem hora que você não consegue nem raciocinar. Jacan se abanando com a porta. Eu amo esse cara. Calor é uma delícia quando a gente está na praia, de férias, no verão, mas dentro de uma cozinha trabalhando, aí é outra coisa. Pois é, Jacan foi visitar o Savard, um bistrô francês que não tinha nada de francês, na terceira temporada de Pesadelo na Cozinha. Ele até deu um rolê de metrô pra chegar ao restaurante na região dos Jardins. ele nunca tinha vantagem de entrar. Tchau, gente. Bom dia pra vocês. Como é que deve ser conversar com o Jacan no metrô sem legenda? Difícil, né? Mas não mais do que ter um restaurante avaliado por ele. Acredite. A equipe era formada por seu Antônio, o dono, Fernando, o chefe, Arnaldo, o metri, Rita, a garçonete, Odaí, o cozinheiro e Bia, a auxiliar de cozinha. Como vai? Bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui. Eu estou emocionado por receber um ícone da gastronomia francesa no Brasil. Não esquece isso. Jacan já chegou pedindo tudo. Tava prontinho pra matar a saudade do país dele. Eu vou querer a coisa bem francesa, sim. Traz o que tiver de mais francês aí. Baguete italiana e italiana. Sim, começou bem. Baguete italiana? De quem foi essa ideia? Nossa, que cheiro de ranço. O Jacan falando. Nossa, que cheiro de ranço. Mas será que alguma coisa tava boa? Não é bom. Não é bom. Não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. Se alguém ficou com dúvida, ele achou que nada tava bom. Aí ele foi pra sobremesas. E depois eu vou criar o sofret, o petit gâteau, o creme gourmet, e pode ser a sopa de morango também. Tá fazendo um liquidificador? E a sopa de morango? Sim, sim. E a sonomatopeia de liquidificador do Jacan. Parece que descobrimos mais um talento do chefe. O sorvete é caseiro. Sim, sim. Não? O sorvete é caseiro. O meu avô é o papo concesco. Bordão atualizado com sucesso. Invejosos dirão que é montagem. Mas essa é uma imagem do pequeno Jacan com o avô dele de férias na França. Tchucu, tchucu, tchucu. Ou será na Argentina? Ah, eu não sei ao certo. Eu acho que o problema aqui é a cozinha. A cozinha que não trabalha bem, que não faz bem o trabalho dele. Aqui o restaurante é feio. O que? Tem um lado rústico antigo que eu gosto. Que é agradável. É feio agradável. Quem se identifica também é um feio agradável, Jacan me descreveu. Aí o Jacan foi conhecer a cozinha e já chegou com uma recepção calorosa do Adair. O que? Tudo bom? Sou o Ere? O que? Como vai? O seu nome? O que? Tá feliz de me ver? Felicidade só quando eu vejo meu filho. Aí eu fico feliz. Eu não vou ficar feliz com uma pessoa que eu nem conheço. O espô não é muito antigo. Também. A gente não pode trabalhar com ela ligada porque atrapalha no cozimento dos espôs, cara. Como é isso? Ao invés de ela sugar, ela joga pra baixo. Deixa eu ligar o fogo aqui pra gente ver. Tá vendo o barulho? Parece um helicóptero. Barulho de helicóptero na cozinha é bom sinal, chefe? Mas o seu Antônio já viu isso? Ele sempre fica sentado na mesa lá? Sempre. Olha o banquinho da praça. Só falta o jornalzinho. Seu Antônio tava ali de boas, enquanto a chapa na cozinha esquentava com a coifa quebrada. Já que ela até precisou sair pra tomar um ar. Nossa senhora, precisava esperar. É a falta de material pra trabalhar, que a cozinha é pequena, é um calor. Tem hora que você entra em parafuso, realmente. Mas, gente, calma. Seu Antônio já vai resolver tudo. O seu Antônio tá com sorriso na porta com o celular na mão. É muito engraçado. Viciados em celular, o pai tá ouro. Não, não sei não. Só perguntar uma coisa que o senhor tá no WhatsApp, né? Conversando com o Siqueiro. Com o filho. Mas você é na hora de conversar com o seu filho? Não, só dizendo sim ou não. Não tá, não. O senhor já ficou dentro da cozinha? Sim. Eu não tô brincando, não. Ai, c****, que calor da c****. Sinto muito, vocês ficam aí e continuam c**** aí, porque eu tô saindo daqui. Não, não fica aqui. Não, não, não. Você tá louco? É o inferno para os cozinheiros. Olha como eu tô todo molhado nas costas. As costas tá todo molhado. Ninguém não gosta. Você tem muita sorte que os meninos ficam. Jacão voltou no dia seguinte e mandou a real pro seu Antônio. Faz 20 anos que o senhor tá pensando que está na França. Isso aqui é tudo que se pode imaginar. Mas não é uma lição francês. Nesse episódio, Jacão visita uma sauna chamada Savard. Mas ele voltou pra ela trazendo um termômetro. Olha a temperatura aqui. Olha a temperatura aqui, gente. Olha aí, França. Ó. O frente no fogão. Olha a temperatura de 50, né? Tomando trabalho aqui. Caiu a pressão aqui só de imaginar. Alguém tem sal aí? Isso aqui tá ficando muito quente. Quente? Aqui é um inferno, rapaz. É cruel. Sobreviver no calor daquele? Nós não estou bem. Salão lotado, a cozinha pegando fogo e o seu Antônio tomou uma decisão. Mas calma aí. Volta aqui. Vá pra onde, hein, seu Antônio? Oh! Cadê o Antônio? Nossa Senhora, nós estamos aqui trabalhando no Senhora. Seu Antônio tá na cozinha? Não. Fugiu. Fugiu? Desaparecer. Ih, o seu Antônio fugiu do Sabá. Onde é que o senhor estava? Aqui. Se viu um problema no carro. O que aconteceu aí? Não, eu esqueci minha carteira. Mas na hora do pique, na hora do serviço, o restaurante cheio de fumaça, o cliente embora. O senhor vai buscar a carteira dentro do carro. Por que ela não tá fugindo de mim? Não, eu precisei dar uma saída pra dar uma... respirar um pouco, sem dúvida. Jacão ficou pistola. Estou trabalhando aqui, de um inferno de Carol. O senhor, não se apercebe disso? Eu que precisar chegar aqui, para abrir seus olhos? Verdade. 50 grados? Chegou no máximo. Por que se não bota ele direto dentro do forno, abro o forno e joga ele dentro? Para mudar o clima, ele convidou a equipe para conhecer um restaurante francês de verdade. O Président. Oh, que alegria! Eu tô aqui, tô me sentindo na França. Nunca fui lá, mas imagino que seja realmente desse jeito. É surpreendente, né? Vou carregar um pouquinho das coisas que eu vi aqui. e tentar executar isso um pouco lá no Savá também. Enquanto isso, o Savá ganhou cara nova. Estou me sentindo no Savá antes da reforma com a coifa desligada. Isso é coisa do passado. E aí? Obrigado, bem-vindo, obrigado por todo o meu coração. Oh, oh, oh. Bem-vindo ao Savá francês. Uou! Ah, que coisa linda! O luminário foi trocado. Todo o sofá foi estofado de novo, as cadeiras. E você vê, é muito francês, é muito bonito. Eu achei sensacional. E o melhor, a cozinha nova com coifa que funciona! Nossa, mano! Não quer nem olhar. Uou! Que seis bocas que funcionam perfeito. Tem uma coifa nova que funciona perfeito. O calor está resolvido então? O que está aqui? Está vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Que é a temperatura normal para o Maturino. Vamos ligar com a faixa. Porque... Olha, como é que mudou? Olha, está baixando. O calor e a fumaça já não existem mais para o nosso alívio, né? Graças a Deus. Agora vai, hein? E rufam os tambores para a reabertura. Mesa dez. Mesa dez, por favor. Vamos lá. Não me senti, não fiz pouco na sede. A cozinha estava voando. Mas seu Antônio se empolgou com a reabertura no salão. Esta mesa é de amigos especiais. Mas o senhor deve estar trabalhando. Eu não vou começar a brigar agora. Não. Vamos lá trabalhar. Vamos lá. Eu vou jogar essa cadeira. O mundo está caindo e ele está o quê? Rindo com os amigos. Quem se identifica? Mas eu não consigo brigar com ele. Eu peguei um carinho para esse homem. Para! É impossível brigar com esse homem. Alguém moldura essa foto para ontem. Jacan gostou tanto do seu Antônio que chamou a família dele de surpresa para a reinauguração. Agora sim. Agora eu gostei. Tudo bem? Eu me surpreendi com a presença deles. Foi um ponto alto da tarde que estimulou muito. E ainda deu um presente. Isso aqui para se lembrar do seu coração que é excelente em francês. Muito gentil. Vou ajudar. O que estava? Muito emocionante. Ele quis dizer que o Savard Restaurant pertence à França. E eu vou usá-lo em ocasiões muito especiais. Eu nunca pensei que pesadelo na cozinha fosse me deixar tão emocionado assim. Pois é. A gente também não. Seu Antônio morreu vítima de Covid-19 meses após as gravações. Que aconteceram no início de 2020, antes da pandemia. E o Jacan comprou o Savard para continuar o legado dele. Tchau, tchau.